Olá, seja bem-vindo novamente à nossa TV Vida de Consultor. Estamos encerrando uma série de dicas que nós demos sobre comunicação governamental e assessoria de imprensa para políticos. Essa será a última dica sobre esse assunto. As próximas começaremos a falar sobre campanhas eleitorais, que estão por vir aí. Tem campanha de deputado, campanha de senador, campanha de governador e a campanha de presidente da república. Começaremos a dar dicas de como fazer uma campanha, como organizar uma campanha eleitoral, o gerenciamento da campanha e os principais tópicos de uma campanha eleitoral. Rádio, televisão, oratória, que deve ser a inicial. Devemos inaugurar essa nova fase de dicas de campanhas eleitorais com uma dica sobre oratória. Mas vamos então começar a falar com vocês sobre o que é a comunicação eficiente durante o mandato. Vamos lá? Muito bem. Comunicação eficiente no mandato. Existe um erro muito comum em comunicação que você também pode estar cometendo. A comunicação política passou por diversas transformações durante esses anos. A forma e os conteúdos da comunicação mudaram e mudaram bastante. Você anda comunicando o que o seu assessorado político está fazendo? Como ele trabalha muito, quanto ele gastou com aquela obra ou serviço, de onde veio o dinheiro e o convênio, toda a especificação da ação política que ele praticou ou que ele pratica? Será que é isso mesmo que as pessoas estão interessadas em ouvir ou em saber? 80% de quem trabalha com assessores de imprensa para políticos, majoritário ou proporcional, continuam errando. E talvez você também esteja errando. Mas garanto, você não vai mais errar depois de assistir esse vídeo até o final. Então, vamos começar? Normalmente, um release político começa com Qual o problema dessa informação? O problema é que essa informação não me conta uma história. Ela não me falou onde isso soluciona um problema que eu tenho ou aonde isso vai facilitar a minha vida. Ela não me mostrou o benefício da ação política. A informação não me colocou na cena, usufruindo das benesses que essa ação política vai me proporcionar. Se a informação tivesse me falado isso, com certeza eu teria valorizado e percebido o bem que aquela ação fez para mim e reconhecer o trabalho do político. O erro, a informação, o release, só traz a especificação da ação. Ela colocou o que o político fez, o que ele conseguiu, o número de ruas que serão asfaltadas, quanto vai custar, ou apenas a inauguração do posto de saúde, ou quem conseguiu a verba. E eu cá com meus botões pergunto, e daí? O que isso me interessa? E daí se ele falou com um deputado? E daí se ele for asfaltar 10 ruas e vai custar 4 milhões? E daí se ele vai mandar dinheiro para construir uma creche? E daí se ele vai inaugurar um pronto-socorro? Onde é que isso me afeta? Isso não me interessa se ele não falar onde isso me afeta. O que me interessa mesmo é a solução, o benefício que isso vai gerar. O que é o que eu vou receber com toda essa informação passada pelo release? A população não quer saber da especificação técnica, ou de como o seu assessorado é bonitão, simpático e gostoso. Ele tem que trabalhar para conseguir as coisas, ou quanto vai custar a obra. Aí eu comecei a ver que a maioria dos profissionais que trabalham com comunicação política e assessoria de imprensa para políticos destacarem a especificação. Quando as pessoas não dão importância à especificação, elas dão importância à transformação, ao resultado. Quantos e quantos assessores que eu tenho visto trabalhar apenas para massagear o ego do político, com release altamente elogiosos, cheios de adjetivos, mas que a população não dá a mínima importância. O político fica mais cheio do que pendendo o trator. Mas a informação que devia chegar e ser valorizada pela população, ah, essa não chega. Você tem que colocar o cidadão dentro da história, mostrando para ele o benefício, a transformação que a vida dele vai ter se o político fizer essa ou aquela ação. E ainda, onde o beneficiário está inserido dentro dessa solução proposta, dentro da história. Resumo, conte uma história, onde o protagonista principal é o cidadão, e os benefícios que ele recebe com a ação do político, que, afinal, é apenas o agente de transformação. Gostou da dica? Tem muito mais no nosso canal do YouTube. Inscreva-se agora. Agora, se você quer realmente desfrutar das técnicas profissionais para um bom desempenho de suas funções, junto ao seu assessorado, e ser reconhecido por isso, pelo seu trabalho, pelo que você consegue fazer, conheça o nosso curso Comunicação Governamental e Assessoria de Imprensa para Mandatos e Gabinetes. Clique no link aqui abaixo e assista a primeira aula, inteiramente grátis. Te espero por lá. O curso é totalmente online. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto